com alguma coisa. Desde que a flexibilização começou, o número de casos de coronavírus vem aumentando assustadoramente aqui na Grande João Pessoa. De 1º de junho até ontem, saltamos de 4.151 confirmações para mais de 20 mil testes positivos. No dia 1º de junho, a Grande João Pessoa passava em uma ação integrada por barreiras de monitoramento. Eram medidas mais rígidas para tentar aumentar o isolamento social. Na data, a capital paraibana registrava 4.151 casos confirmados. Duas semanas depois, no dia 15, exatamente no início da primeira etapa de flexibilização, o número chegou a 8.041 casos. Foram 3.890 a mais em duas semanas. Mesmo com a capital quase dobrando o número de infectados, houve o início da flexibilização. A prefeitura anunciou o retorno do comércio atacadista, construção civil e atividades religiosas presenciais, respeitando o novo protocolo. Durante as duas primeiras semanas com essas liberações, os dados cresceram mais. Foram 4.652 novos casos na capital, chegando a 12.694 no dia 29 de junho. Nesta data, mais uma flexibilização. Profissionais liberais, atletas profissionais e, no dia 6 de julho, o retorno parcial dos ônibus estavam na segunda etapa de flexibilização. Pouco mais de duas semanas depois, João Pessoa já somava mais 4.529 casos, ultrapassando os 17 mil infectados no dia 15 de julho. Foi quando a prefeitura colocou em vigor a terceira etapa, com a reabertura do comércio, shoppings, atividades físicas individuais liberadas na orla e, depois, com a volta das feiras livres. Até ontem, e com essas últimas medidas, um novo crescimento expressivo. Com menos de duas semanas, foram quase 3 mil novos casos, fazendo a capital passar a marca dos 20 mil infectados. Nesse cenário, a capital paraibana passa agora para a quarta etapa de flexibilização, com a reabertura de bares, restaurantes e academias. À medida que nós vamos flexibilizando e a retomada das atividades, é natural que o isolamento social, os índices que nós temos visto, sofram uma importante redução. Mas isso não deve servir de incentivo para que as pessoas que, de fato, podem ficar em casa, deixem de ficar. Se você puder, fique em casa. E vamos aos números de hoje, né? 29 mortes por Covid-19 foram confirmadas pelo Boletim Epidemiológico da Secretaria Estadual de Saúde aqui da Paraíba. 12 dessas mortes aconteceram nas últimas 24 horas. No Boletim, foram confirmados também 540 novos casos de Covid-19 no Estado. Ao todo, 76.693 pessoas já contraíram a doença aqui na Paraíba. 1.727 delas morreram por conta do novo coronavírus. A ocupação total de leitos de UTI no Estado está em 47%. A atenção redobrada para o sertão, que tem 63% dos leitos de UTI ocupados.